É com muita tristeza e indignação que venho aqui denunciar mais dois assassinatos ocorridos no estado do Maranhão com o povo indígena Guajajara. Esses crimes não são casos isolados, são reflexos do ódio que vem sendo disseminado pela autoridade máxima do país contra nós, povos indígenas. O presidente deveria cumprir a Constituição Federal e garantir a proteção às nossas vidas e ao meio ambiente. Infelizmente, o que vemos é o contrário, um comportamento que não condiz a um presidente. Nós exigimos justiça. Esses crimes não podem continuar impunes.